JP Guimarães Se você já não me quer mais Só me iludir Te amei demais Foi como um sonho que passou Que te trouxe e te levou Foram tantas noites sem dormir Mas se você quiser voltar Sabe onde me encontrar Sabe que estarei sempre aqui E entra no meu quarto E tira essa roupa E vem fazer amor comigo Toda madrugada O que vou dizer pro meu coração Se você já não me quer mais E me trocou por outro amor Que vai embora e não volta mais O que vou dizer pro meu coração Se você já não me quer mais Só me iludir Te amei demais E foi como um sonho que passou Que te trouxe e te levou Que te trouxe e te levou Foram tantas noites sem dormir Mas se você quiser voltar Sabe onde me encontrar Sabe onde me encontrar Sabe que estarei sempre aqui E entra no meu quarto E tira essa roupa E vem fazer amor comigo Toda madrugada E entra no meu quarto E tira essa roupa E vem fazer amor comigo Toda madrugada O que vou dizer pro meu coração Se você já não me quer mais Só me iludir Te amei demais E tira essa roupa 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 E tira essa roupa